Olá, tudo bem com você? Hoje, a Pai de Sinop está aqui para celebrar o dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Esta data foi criada com o objetivo de conscientizar toda a sociedade sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Mas você sabe por que o dia 21 de setembro foi escolhido? Foi escolhido porque está próximo do início da primavera, a estação conhecida pelo aparecimento das flores. Esse fenômeno representa o nascimento e a renovação de luta da pessoa com deficiência. Mas o que é deficiência? Deficiência é a ausência ou insuficiência de um órgão de nosso corpo. Quando falamos de deficiência, veja bem, quando falamos de deficiência devemos lembrar da palavra diversidade, que é a diferença entre as pessoas. Vocês sabiam que as pessoas são diferentes? Sim, todos nós somos diferentes e precisamos aprender a conviver e respeitar todas as diferenças. Podemos observar que temos cortes de cabelo diferente, altura diferente, até mesmo a cor da pele diferente, personalidade e habilidades diferentes. Valorizar a diversidade é valorizar todas as pessoas. Devemos respeitar e incluir todas essas diferenças. Algumas pessoas não andam, outras não enxergam, outras também não falam e tem outras que precisam de um pouco mais de tempo para aprender. Observe alguns exemplos. Pessoas com mobilidade reduzida utilizam cadeiras de rodas para ajudar a sua locomoção. Você sabia que as pessoas que não enxergam podem ler com as mãos? Sim, essa maneira de ler chama-se braille. Há pessoas que também não escutam, mas elas podem falar através das suas mãos, usando sinais. Estes sinais chamamos de Libras. Linguagem brasileira de sinais. E devemos sempre respeitar, brincar, interagir, sorrir com todas essas pessoas. Sem exclusão. E sem nenhum tipo de preconceito. Vamos ajudar para que todas as nossas crianças sejam muito mais felizes. Rapaz Sinop, fazendo o melhor por nossas excepções. Desencad........... ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto